TV Cidade 10. Aproximando e compartilhando com você. Bons momentos. www.tvcidade10.com.br O Centro Elétrico é o lugar certo para você encontrar artigos de iluminação, acabamentos e uma grande variedade em material elétrico. Centro Elétrico. Livramento. Centro Elétrico. Livramento. 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 Aconteceu nesta sexta-feira a segunda caminhada de conscientização do autismo em Santana do Livramento. Os participantes saíram do Parque Internacional às duas horas da tarde. Desceram pela Rua dos Andradas até a Praça General Osório. Estamos aqui com o vereador Carlos Nilo do PP. Vereador, qual a importância dessa segunda caminhada? A importância é de a gente conscientizar as pessoas que nós precisamos, profissionais, para atender os autistas em Santana do Livramento. Que nós precisamos chamar a atenção que o Estado preencha essa lacuna de falta de atendimento à síndrome do espectro autista, não só em Livramento, mas também no Rio Grande do Sul. A gente sabe que no país hoje existem poucos profissionais. Nós estamos com 170 profissionais no país. Porém, nós fizemos uma solicitação ao prefeito que, no mínimo, um profissional venha a cada 30 dias na nossa cidade para fazer o diagnóstico dessas pessoas. Porque se a Organização Mundial de Saúde diz que nós temos 2 milhões de autistas no Brasil, é porque são 2 milhões diagnosticados. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico se nós não temos profissionais em nosso país suficientes para atender toda essa demanda? Então, a gente está chamando a atenção. Esperamos que o Estado faça a sua parte, não só chamando essas pessoas para que se formem em neuropediatria, mas dando incentivo para isso, para que a gente possa ter profissionais para poderem tratar, não só as crianças, mas também os adultos autistas, que hoje tem bastante no Brasil, e sem tratamento. Tratamento existe, mas precisamos que o SUS tome conta disso. O que não está acontecendo em Santana do Livramento. Então, essa chamada é para a conscientização que eles existem, estamos aqui. O Estado precisa abraçar essa causa. Então, nós vamos chamar essa atenção até que o Estado faça a sua parte. Passado um ano da criação da cartilha, criada pelo senhor e reconhecida pelo Estado, o que mudou? Houve mais conhecimento, né, de pessoas que não sabiam o que era autismo, que não sabiam que existia isso. Hoje sabem e conseguem, através da cartilha, fazer um pequeno e muito breve diagnóstico, porque é bom sempre ressaltar que o diagnóstico único e exclusivo é do neuropediatra. E é ele que encaminha para os outros profissionais, como psicopedagoga, como psicóloga, seja necessário fonoaudióloga, enfim, seja necessário tomar medicamento ou não. É só ele que pode dizer isso. Os outros profissionais não podem dizer isso. Os outros profissionais complementam o tratamento, mas o diagnóstico é essencial. Até porque se em 2012 o autista começou a ser tratado como pessoa com deficiência, ele entra nos direitos de toda essa gama de direitos que existe para a pessoa com deficiência, como aposentadoria, como isenção de CMS, isenção de PI, isenção de IPVA, enfim, toda essa gama de isenções e incentivos do governo também passam para o autista. Então, mais do que nunca, precisamos saber quem é e quem tem direito a receber não só o tratamento, mas também os benefícios de isenção de imposto do governo federal. A vista ou parcelado, para o dia a dia, um momento especial. Para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartão Sicred, uma linha completa que coopera com você. Sicred, gente que coopera cresce.